E a hora é essa, olha, salve meu mestre, camarada E a hora é essa, olha, salve meu mestre, camarada Eu sou o fruto da semente que você plantou Sou discípulo que aprendeu a respeitar e a dar valor Se dessa arte eu sei um pouco, foi o senhor que me ensinou E a hora é essa, salve meu mestre, camarada Desculpa aí que eu tô lendo E a hora é essa, olha, salve meu mestre, camarada E a hora é essa, salve meu mestre, camarada E em forma de cantiga eu venho lhe agradecer Não sei se tenho talento, mas cresci escutando você Acho que me serviu de aprendizado e hoje eu posso me expressar Bom dia, tudo bem? Bom dia, estamos aqui pra desejar tudo de bom dessa vida pro senhor Queremos dizer que somos gratos a Deus pela vida do senhor em nossas vidas Te desejar um feliz aniversário, com muita paz, com muita saúde, com muito amor Que esse dia, mesmo da sala pra cozinha, da cozinha pro quarto, quarto, banheira Seja mais do que especial, pois você está do lado de pessoas que você ama E saiba que do outro lado aqui, a gente te ama muito, muito, muito Um beijo nosso, um forte abraço A gente também te ama muito Quero dizer pro senhor que o senhor é mais do que um sogro É mais do que um mestre E sim um pai pra mim Então eu te desejo toda a felicidade do mundo E se sinta-se abraçada aí Mesmo longe a gente te ama, tá bom, sogro? Pai Cara amazada Eis pra você, nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida E pro vovô nada E como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te amo Eu vou, eu vou, eu vou Opa Boa tarde, Mestre Vem aqui deixar aqui meus parabéns pra você Um grande feliz aniversário Que Deus te ilumine muito aí nesse novo ciclo da sua vida E dizer o tanto que nós aqui em Mogi Amamos você É, você pra nós aqui foi um íncone, né? E vai continuar sendo É Peço que Deus te amecei sempre Dê muita saúde, muita paz Que continue Levando essa arte, né? Maravilhosa aí que é a Arte, cultura, capoeira, né? Nosso patrimônio da humanidade Que Você continua sendo essa pessoa maravilhosa aí Mesmo estando distante Mas Ao mesmo tempo próximo, né? Só quero te desejar um feliz aniversário Muita saúde pra o Senhor Pra toda a sua família E dizer o tanto que Que nós amamos vocês Viu? Um beijo no seu coração E com Deus Um abraço Bom dia Eu sou o professor Bassan de Mogi das Cruzes Eu sou ex-aluno do Mestre Berbandinho Venho aqui desejar os parabéns pra ele Com muita saúde, paz, orgulha, felicidades Eu e minha família desejamos uma grande festa aí Falou Mestre Um abraço Um abraço Fica com Deus aí Feliz aniversário Fala Mestre Salud E aí Mestre Assim que Como não tem pandeiro Estou improvisando E aí Mestre Parabéns pra você E aí Mestre Te desejamos todo Cumpleaños Feliz aniversário Parabéns pra você Parabéns Mestre Pibodinho Um saludo Desde Gran Canaria Sou Paiacão Aí Dando Uma lembrança de você Que o dia de hoje Seja parabén E companhia de sua família E suas amistades Um abraço Um abraço Desde Equador Desde Equador Queria fazer parte Dos mensagens Que você está recebendo De parabéns Pelo Pelo seu Niver E é nada Mestre Faz muito tempo Que a gente não fala Mesmo que seja assim A mensagem Continua em pé Com certeza Que a gente Vai se encontrar Alguns dias de novo E lembrar momentos Que a gente Passou junto Lá em Gran Canaria Ou em Valência Então Mestre Vai com Deus E aquele abraço Muito forte Para você Tá bom Valeu Mestre Você cuida Viu Olá meu Mestre Parabéns Pela passagem Do seu aniversário Que Deus abençoe A sua vida Os seus planos E tudo o que você fizer Muitas alegrias Muita saúde E muita capoeira Pela frente Obrigada por tudo E tenha certeza Que você é uma pessoa Que vai sempre morar No meu coração Eu nunca me esquecerei De tudo que nós vivemos juntos Tá? Um beijo bem grande Aqui de Portugal E olha Agora a gente está mais perto Hein? Que passa Mestre? Olá Como estamos? Olá Aqui estamos em Valência Metidos em casa Sem poder sair Bueno Eu sigo currando Mas nada Tudo vai bem Espero que Vosotros estéis por aí Tudo bem E nada Queríamos felicitarte Por tu 53 cumpleaños Que vaya Muitas felicidades Que sigas igual de joven Que estabas aqui En Valência Bueno Con unos cuantos añitos más Y nada Todas esas cosas Te echamos mucho de menos A ti ya Ya Wendel Wendel Si que estuvimos en En Noruega Viéndolo hace un par de veranos Y nada Con muchas ganas de veros Vale Feliz cumpleaños Adiós Un beso 6 de abril de 2020 Sapopemba São Paulo Brasil Quem fala É o mestre Lima Professor Educador Na rede pública Estadual Aqui da Sapopemba E eu quero Saudar O meu amigo Meu amigo de infância Meu Meu irmão de fé De fé em Cristo José Lauro Ribeiro O Paraná Para nós é o Paraná Hoje Profissionalmente falando É o bigodinho É muita coisa Que a gente teria que falar Muita coisa Que a gente teria Para Para contar A nossa caminhada Uma delas É o nosso início Na capoeira Em 1978 E a gente brincava Muito na rua Minha mãe falou Não Vocês vão Muito na rua E aí ela cedeu Um espaço No fundo Da casa dela Para a gente Começar a treinar E a gente treinava Capoeira Dava aula de capoeira Troco de doce De chocolate Para a bulecada Tem muita coisa Para falar Muita caminhada Se formamos Contra mestre Junto Em 1990 Pelo saudoso Mestre Besorro Aí na cidade De Mojidas Cruz Quem foi nosso padrinho Foi o Leopoldina Enfim Aí o mestre Bigodinho Foi para um canto Eu fui para o outro E tamo junto Mas eu quero Saudar esse irmãozão Aí pelo seu aniversário Pelo dia de hoje Dizer que ele é uma pessoa Muito especial Para Deus Para Cristo Está numa missão nova Missão dada A gente sabe Que é missão cumprida E que Deus te fortaleça Que Deus te dê a paz E te dê o entendimento Para você Continuar nesse ministério Somos livres Parabéns irmão Feliz aniversário Dos seus 53 anos de idade Um abração Vou lhe dizer meu mestre Agora ainda vou relembrar Ainda era muito bem pequenino Quando contigo Eu comecei a treinar Lembro daqueles tempos Tempos que não voltam mais Lembro da calça pescando Ainda me lembro É de um Tomás Ai que saudades Da minha gingada Fazia meia lua Pra lá e pra cá Ai que saudades Das minhas fechadas Que eu não conseguia soltar Hoje te agradeço Hoje te agradeço Mestre Porque tem uma empolgação Quero te dizer Meu mestre Tu mora no meu coração E coração de aluno Engana Mas você pode confiar em mim Quero lhe dizer Meu mestre Serei teu aluno Até meu fim Agradeço ao mestre Quem me ensinou Agradeço ao brigadinho Ele é meu professor Agradeço ao mestre Quem me ensinou Agradeço a ele Foi quem me ensinou Agradeço ao mestre Quem me ensinou Feliz aniversário Mestre Tudo de bom Que Deus sempre continue Iluminando a sua vida Que você pode me dar Salvar muitas almas Muito obrigado Por conhecer a sua pessoa E por fazer parte da minha vida Felicidades meu querido Tudo de bom Feliz aniversário